E no próximo final de semana acontecerá a terceira edição da Porcada ali na comunidade Nossa Senhora Aparecida e você é convidado especial para falar sobre esse evento nós estamos com o padre Manuel Clemente boa tarde padre, mais uma edição da Porcada em prol da comunidade Sim, é um momento importante de confraternização da comunidade das famílias convidadas não só de Pontes da Serra mas das cidades ficam vizinhas para que venha assim deliciar um grande almoço que já é do conhecimento de todos nós e com um preço acessível para todos um valor de 15 reais Agora padre, a gente sabe também que além do cardápio todo do suíno também tem muita premiação, muita diversão para toda a família Sim, é como já é de costume, nós temos aí algumas premiações mas o maior prêmio mesmo é a presença das pessoas lá confraternizando com a comunidade que fica ali, a comunidade Nossa Senhora Aparecida no Setor 2 que todo mundo já conhece Padre, a gente sabe também de todo o trabalho da comunidade feito, mas a gente sabe também que a Porcada é uma forma de reverter em prol da própria comunidade de que forma que será usado todo esse dinheiro arrecadado com esse evento Nós não colocamos como prioridade a arrecadação o que é mais importante é a participação e a confraternização mas sempre tem um resultado positivo e esse resultado nós colocamos em benefício da manutenção da própria comunidade Aonde comprar então o convite para estar prestigiando esse evento? Você encontra os convites aqui na Secretaria Paroquial também com os agentes de pastoral mas eu peço assim que não deixe para a última hora é bom você adquirir com antecedência Agora o cardápio aqui, já tem o cardápio todo pronto, né padre? E olha, no horário do almoço vai dar água da boca, né? Sim, nesse próximo domingo você não precisa fazer o almoço em casa vai com toda a sua família participar do almoço lá na comunidade e o cardápio é arroz branco, arroz com suã, feijão feijão com pele de porco, carne assada, carne frita torresminho, farofa, salada, sobremesa e muito mais Tudo por 15 reais? Tudo por 15 reais, você comer e dizer assim, estou satisfeito Obrigado! 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 Obrigado!